ZYA 250 Nova TV em Tempo Uma emissora afiliada ao SBT Caso Valeico Mãe de Alejandro depõe na Delegacia de Homicídios e Sequestros nesta sexta-feira O que a defesa puder fazer para colaborar com o esclarecimento dos fatos A gente vai fazer e a doutora Elisabeth também vai prestar os esclarecimentos necessários à autoridade policial Deputados fazem mutirão para votar mais de 80 projetos de lei na Assembleia Legislativa Nos postos de atendimento será obrigatório a fixação de placas em local visível Informando o número da ouvidoria Três pessoas são encontradas decapitadas na zona norte de Manaus Entre eles mãe e filho Vídeo da tripla execução foi publicado em redes sociais Nós vamos botar essa granada aqui dentro da tua boca Se tu não falar pra nós o que nós queremos saber, tá entendendo? Secretaria de Administração Penitenciária entrega projeto básico Que orienta a licitação dos presídios amazonenses E na zona leste, o IFAM prepara um festival para reunir egressos dos últimos 50 anos da instituição Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora Muito boa noite pra você A mãe de Alejandro Valeico, um dos suspeitos envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues Luiz Santos Presta depoimento nesta sexta-feira na Delegacia de Homicídios e Sequestros A informação foi confirmada pelo advogado de defesa da família Valeico O que a defesa puder fazer para colaborar com o esclarecimento dos fatos A gente vai fazer e a doutora Elisabeth também vai prestar os esclarecimentos necessários à autoridade policial O advogado revelou também que não teve acesso ao depoimento de uma nova testemunha do caso Ouvida no Ministério Público Estadual na última segunda-feira A expectativa é de que esse depoimento altere o rumo das investigações Está havendo uma certa confusão sobre com quem estava esse depoimento A imprensa noticiou que ela havia sido ouvida no Ministério Público Então nós solicitamos do Ministério Público Na tarde de ontem, o ex-sargento da Polícia Militar, Eliseu da Paz Um dos suspeitos do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues Foi exonerado do cargo de segurança que possuía na Casa Militar aqui do município A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial Treze dias depois de ele ter se entregado voluntariamente na delegacia especializada em homicídios e sequestros O sargento aparece nas imagens de segurança entrando no condomínio Passaredo Onde Flávio foi assassinado No vídeo, é possível vê-lo chegando acompanhado de Mike Teixeira Na saída, Mike passou para o banco de trás do carro e parece estar segurando algo A polícia suspeita que seja o corpo de Flávio Mike, inclusive, assumiu a autoria do crime Eliseu, Mike, Alejandro, Elielton, José e Vitório permanecem presos temporariamente E as investigações do caso seguem em segredo de justiça Agora a gente fala de política Mais de 80 projetos de lei foram levados à votação durante as sessões deliberativas Na Assembleia Legislativa do Amazonas só esta semana Os deputados estaduais fazem um esforço concentrado para aprovar nessa semana mais de 80 projetos de lei A intenção é encerrar o ano sem nenhuma pendência O esforço conjunto da Assembleia Legislativa de poder aprovar é justamente fazer com que não deixem para o ano que vem a apreciação desses projetos Entre os aprovados está o projeto que incentiva a população a denunciar casos de discriminação ou mau atendimento nas unidades de saúde à ouvidoria Nos postos de atendimento será obrigatório a fixação de placas em local visível Informando o número da ouvidoria O material também vai precisar destacar que os pacientes do SUS têm direito a atendimento digno Humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação Para você isso é bom? É ótimo, né? Porque aí a gente vai ter mais agilidade no processo, né? E a gente vai ter mais... as pessoas vão nos ouvir, né? SUS existe, não é para servir outra pessoa que não cidadão Este ano, a última sessão plenária do ano acontecerá no dia 12 de dezembro E na disputa pela liderança do PSL na Câmara, um deputado amazonense ficou contra o presidente da República, Jair Bolsonaro Mais sobre esse assunto você confere agora no nosso Giro Político Na briga pela liderança do PSL entre os deputados Delegado Valdir de Goiás e Eduardo Bolsonaro de São Paulo O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo Oliva, ficou ao lado do colega goiano Ele contraria pela primeira vez a orientação do presidente Jair Bolsonaro Pablo Oliva assinou a lista de deputados especialistas que apoiam a manutenção de Valdir no cargo de líder do partido Durante a reunião anual da União Internacional Parlamentar O chefe da delegação brasileira, o deputado amazonense Átila Lins Negou que o ex-deputado Jean Willis fosse vítima de agressões e perseguições no Brasil Da Alemanha, onde reside atualmente, Willis rebateu Átila e encaminhou ao IP cópias das denúncias que ele registrou na Câmara Federal e também na Polícia Federal Willis disse ainda que a postura de Átila mostra a homofobia com que foi tratado no Parlamento Brasileiro E uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a retirada do nome do Amazonas do CALC, o Serasa do governo federal O governo do Amazonas fica liberado para firmar empréstimos de 400 milhões de reais com a rede bancária E uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgada hoje no Diário Oficial da União Prorrogou até o dia 16 de abril de 2020 a presença da Força Nacional em ações de combate a crimes ambientais Empreendidas pelo Instituto Chico Mendes, na região amazônica Os agentes da Força vão atuar principalmente em unidades de conservação federais Como o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, aqui no sul do Amazonas E começa hoje o segundo simpósio internacional sobre gestão ambiental e controle de contas públicas Valdir Adriano ao vivo está lá no Centro de Convenções Vasco Vasques e conta detalhes para a gente Boa noite, Valdir Boa noite, Alex, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo Pois é, começa daqui a pouco, a partir das 19h, o simpósio que deve se estender aí até o próximo sábado Nessa noite de inauguração, de abertura, deve participar dois ministros do governo Bolsonaro Entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fuxi E também o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, o Mauro Campbell Segundo informações já repassadas aí pela organização do evento Que foi feito aí pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Também deverão ser discutidos durante esses dias aí estratégias para minimizar os danos ambientais Aqui na Amazônia, principalmente no que se refere ao desmatamento da floresta Principalmente na região sul aqui do Estado Vale ressaltar que mais de 20 palestrantes, incluindo palestrantes renomados da Universidade Chinesa E também de Moçambique, devem palestrar durante esses dias aí do simpósio Para discutir exatamente essas estratégias e minimizar os danos ambientais aqui no Amazonas Volto com você ao estúdio Muito obrigado, Valdir Adriano E veja a seguir, três pessoas são encontradas decapitadas na invasão Itaporanga No bairro Nova Cidade, na Zona Norte Mãe e filho estão entre as vítimas do triplo homicídio Agora são 18h26, o Jornal em Tempo volta já Valdir Adriano